Articuladas, talvez? Ela é articulada. Não é manipuladora mesmo, gente. Não, tudo bem, não. A gente não tava tentando salvar. Aqui, ó. Ih, surtiu efeito. Surtiu agora. A gente fala agora. Ela é resistente até a segunda mordida, só. Se comer a outra metade, ela vai entregar o final da poliana moça. Bom, a gente tem mais perguntas, então. Já soltam, porque a galera conseguiu tirar dela algo. Olha só. Essa aqui é da Giovanna Abedenor. Você acha que sua personagem tem algo a ver com você na vida real? Hum, essa é bem legal. Sim, temos pontos incomuns, mas com atitudes diferentes, né? Tem qualidades que a Tânia tem, que eu aprecio e eu trago pra minha vida. Mas, obviamente, a gente direciona pra lados diferentes. Mas, por exemplo, a Tânia tem uma coisa que eu acho que ela sabe se colocar. Por exemplo, você vê ali na relação do Otto com a Poliana. Ela escuta um pouquinho. Ela deixa o Otto, de repente, falar um pouco. Não, não acho que é assim. Ele é super ciumento. Aí, aos pouquinhos, ela fala. Não, amor. Tenta por aqui. E, sabe? Assim, eu acho que ela tem uma maneira carinhosa de colocar as suas opiniões. E eu também sou assim, sabe? Tipo, eu gosto muito de conversar. Eu só acredito nas relações através das trocas. Então, eu sempre, de uma maneira que não te atravesse, que não te agrida. Mas eu sempre tento colocar meu ponto de vista e também escutar o seu. E eu acho que isso a Tânia tem. É um ponto incomum que a gente tem que eu gosto. E é um ponto não comum, assim. Um ponto que não tem nada a ver da Ana Paula e da Tânia. A ambição sem limites, talvez. Você não é tão ambiciosa sem limites, assim, a ponto de sair atropelando todo mundo. Não, tudo tem limite na vida. Não, tudo tem limite. Tudo tem um equilíbrio. E é necessário, né, gente? É muito importante. É necessário não colocar seus valores também à frente de certos sonhos e ambições, né? Quem você é. Entendeu? Não colocar ou colocar? Não colocar. Eu falei colocar? Calma aí, repete. Peraí que eu não... É. Ninguém entendeu? Se você de casa entendeu... Peraí, deixa eu comer mais um pouquinho. Deixa eu até beber mais. Se você de casa entendeu, coloca nos comentários. Porque ficou meio confuso. Não colocar os seus valores como pessoa, sabe? Valores. É. Tipo, o que você acredita na frente de certas ambições. Seus valores como pessoa, sabe? Ninguém entendeu o que eu falei? Eu acho que era pra colocar. Mas é pra colocar. Eu acho que era pra colocar os valores à frente da ambição, né? É isso mesmo. Isso. Ela falou isso, só que é ao contrário. Ela falou, mas não tem nada a ver com... Entendeu? Coloquem seus valores à frente das ambições. É. A sua personalidade, entendeu? É isso que eu queria dizer. Agora eu entendi. Era só tirar o não. Era só tirar o nãozinho. Porque vocês estão me olhando. E eu tô... Gente, será que eu tô falando grego? Eu não tava entendendo. Porque ninguém tava entendendo. Não, agora a gente entendeu. Agora foi. É isso. É importante ter ambição. É importante sonhar. É importante ter desejo. É importante realizar. Sempre, né? Só que sempre com os pés no chão. Com os meus valores. Com os princípios ali à frente. Ela falou isso, mas nada a ver. Gente, eu quis dizer isso, ok? A gente entendeu. Agora a gente entendeu. Sigam isso. Sigam a Ana Paula. A Aninha tá meio... Eu... É um pouco complicado. Eu não comi um brigadeiro hoje. A aninha tá com a Ana Paula. O que é isso?